Música Espacito de tudo que sou Para ser floridação Glorioso Jesus Esperança eterna Esvazio de tudo que sou Para ser sua habitação Glorioso Jesus Esperança eterna Habita em mim Habita em meu coração Seja tudo pra sua glória Precioso Jesus Habita em mim De cada ação Seja tudo pra sua glória Precioso Jesus Habita em mim Habita em mim Que o meu viver te ouve Que o meu viver te ouve Que o meu vença te exalti Que o meu viver te ouve Que o meu vença te exalti Pois tu és o meu refúgio Meu tesouro eterno Minha, minha coração É o teu amor Glorioso Jesus 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 Obrigado.